Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Confiamos e esperamos em vós. O Sagrado Coração de Jesus, que traz para nós esta esperança, este amor. O Coração de Jesus, transpassado pela lança, da onde saiu sangue e água, humanidade e divindade. Esta é a nossa aliança com Deus. Do Coração de Jesus, vem todo o seu amor por nós. E nós confiamos cada vez mais neste Coração de Jesus, hoje, celebrando esta solenidade tão importante da Igreja. Vamos ao Evangelho de hoje, de Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu julgo, Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira parte do Evangelho, Jesus está dizendo que ele se revela não aos sábios, aos grandes entendidos, mas aos simples, aos pequeninos, ou seja, simples de coração. Para vivenciarmos Jesus, nós somos chamados a termos esta simplicidade de coração, coração aberto primeiramente, para que Deus possa entrar na nossa vida, esse coração permeável para Deus, para que ele possa realmente, assim como o seu coração, o coração de Jesus, fazer o nosso coração também, um coração de amor, um coração eucarístico, da palavra, da esperança. Depois, na segunda parte do Evangelho, ele está chamando a cada um de nós, vinde todos vós que estáis cansados, fadigados, sobre o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso, meu julgo é leve, meu fardo é suave. queridos irmãos e irmãs, este é o nosso Deus, quantas vezes no dia a dia, nós ficamos cansados, e principalmente agora, essa situação que estamos passando, toda essa pandemia, esse problema sanitário grave, quantas vezes ficamos cansados, chateados, tristes, abatidos, Jesus vem aliviar, tirar os fardos, que muitas vezes, nós colocamos em nós. Ele vem trazer essa esperança a cada um de nós. Então, acreditemos neste Deus, no seu sagrado coração, que ama a cada um de nós, esse Jesus que deu a vida por nós, e ressuscitado, está em nosso meio. Então, queridos irmãos e irmãs, se muitas vezes ficamos abatidos, pelos acontecimentos do dia, seja no trabalho, na família, na caminhada, Deus traz para nós esta esperança. Ele vai aliviando os fardos, as preocupações, as angústias, as tristezas, e Ele vem trazer para nós, a esperança, a força, a coragem, de continuarmos a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pedindo a intercessão de nossa Mãe Maria, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Receba a bênção de Deus no seu coração, na sua vida. Receba a bênção de Deus, você que nos acompanha nessa transmissão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor voua seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor vos mostre a sua face, tenha compaixão e misericórdia de vós. Amém. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.